Aos acusados, ficou registro aqui pela maneira como se portaram também, não temos nenhum incidente ao longo dos trabalhos, eu diria apenas só que fosse vontade minha, provavelmente a pena que viria a ser aplicada seria muito maior. Graças a Deus temos projetos de lei agora para aumentar a pena máxima de uma pessoa de 30 para 40 anos. Se estivéssemos na Indonésia ou no Texas, provavelmente Adelino e Lucas iriam para a pena de morte, teriam que pagar inclusive a bala do fuzilamento. Veja, eu sempre respeito quem pensa diferente e na nossa Constituição, em tempo de paz não é permitido a pena de morte, mas a família Montanha teve uma pena de morte do Joacir, porque ele nunca mais vai ser visto, nunca mais a gente vai ter contato com aquela pessoa tranquila que convivia com todos nós. Mesmo na cadeia, todos eles terão direito a receber visitas, não vão ficar esse tempo que eu estou fixado, porque primeiro o tribunal pode baixar a pena, segundo vão trabalhar, vão estudar, não vão ficar efetivamente esse tempo de pena. Particularmente não faço específico a eles, mas digo que o homicídio precisa ter uma pena maior. Não é possível que uma pena, aqui nós tratamos de um homicídio qualificado, mas o homicídio simples começa com uma pena de 6 anos. Isso é uma vergonha para qualquer sociedade minimamente civilizada. E a pessoa não fica 6 anos, ela fica 1, 2 anos. Então a pessoa mata alguém, fica 2 anos preso e está na rua. Pelo amor de Deus. Aos que não são partidários desta minha forma de pensar, ou que acham que cadeia não resolve, queriam que se colocasse no lugar da família Montanha e tivessem um de seus familiares, um pai, um filho, recebendo um tiro na cabeça e indo para o cemitério. Quem sabe não iam pensar um pouco diferente. Quem sabe não iam pensar um pai, 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 um pai